É o dia mais feliz, eu não acreditei A lista do sonho que realizei Vou jantar com meu amor, atendi seu celular Era outra mulher, dizendo ser sua Não acredito no que ouvi Você tem outra Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou pirar e pensar Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Quanta desilusão Tomou conta de mim Destruiu meu mundo, meu sonho Meu Deus será meu fim Não sei o que fazer Nem sei pra onde ir Se por um momento Não paro de pensar Não acredito no que ouvi Você tem outra Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou pirar e pensar Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Será que sou capaz de amar outra vez? Depois que destruiu meu coração Sinto que morreu algo em mim Não adianta mais Nunca mais Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou pirar e pensar Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou pirar e pensar Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo